Olá, tá tudo bem com você que tem como signo solar, ascendente lunar, alguma casa de muito potencial aí no teu mapa astral, na constelação de gêmeos? Eu sou a Isa Borsari e sou muito grata pela tua presença aqui no canal. Hoje a nossa leitura é para o mês de agosto, lembrando sempre é uma leitura coletiva, então nem todas as energias vão ressoar com você. Pegue apenas aquilo que faz parte da sua vida, da sua rotina, do seu caminhar e o resto deixa fluir para o universo. Palavras de sabedoria para geminianos e geminianas de luz e em constante evolução. E o que vem lá? Para que o novo nasça, gêmeos, o velho precisa morrer. Desapegue-se, crendo sempre na vitória infalível. Então nesse momento algum ciclo deve se encerrar ou você desapegar de alguém, de uma situação, de uma pessoa, de um trabalho, de um imóvel, alguma coisa precisa ser deixado para que o novo venha se instaurar na sua vida. E de preferência, se for algum sentimento a alguma pessoa, faça uma limpeza de chacra, limpe tudo para que o novo chegue num terreno fértil para lançar uma boa semente e dar uma flor maravilhosa que vai perfumar a sua vida. E vamos em frente com o nosso tarô e nossa mesa real. Continuando então, vamos lá geminianos com o tarô. Energias para o mês de agosto. Pensa no que você veio buscar. Ah, e antes de tudo, gente, escolha um número de 1 a 3. Número 1, número 2, número 3. E coloque uma palavra ou uma frase, algo que você quer saber. Você vai se conectar ao número 1, ao número 2 ou ao número 3. Vamos lá. Pense aí. Número 1, ao final dessa leitura, a gente vai saber o que tem lá. 2, 3. No final da leitura, a gente vê o que que tá aí, gêmeos, pra você de energia. Então, vamos agora nos conectarmos ao tarô. E já veio o 6 de ouros, ó. A lâmina da gratidão. É dando o que se recebe. Cavaleiro de paus. Sua mente aí tá arquitetando alguma coisa, né? E você tem merecimento, porque a luz da lua vem ali iluminando. Olha a roda da fortuna, gêmeos. Uma virada de ciclo. tá precisando se renovar, desapegar, deixar pra trás, até doar algo que você não queira, ou desapegar de uma pessoa. Porque você já tá aqui, ó, iniciando. Você já tá com o projeto, você já tá com a bala na agulha, pra começar algo novo aí, na sua jornada. E a roda da fortuna tá trazendo essa virada. A força vem clarificando o 6 de ouros. Então, o que que tá acontecendo aqui? Você precisa, gêmeos, aqui, ó, domar seus instintos interiores. Mas, Isa, o que que pode ser esses instintos? Olha, gêmeos. Pode ser uma teimosia, uma insistência em algo que você já viu que você vem batendo nessa tecla, a coisa não vai, né? Não forma, não dá aquela liga. Será que não tá na hora de você desistir desse projeto, dessa pessoa? Ah, eu tô numa casa, Isa, que eu não durmo direito, é muito barulho, o vizinho liga o som. Será que não tá na hora de você desapegar, de mudar dessa casa, desse bairro, dessa rua? Ah, Isa, eu tenho um costume. Que costume, meu filho? Quem tem vício é pessoa obsediada. Você não tem vício. Você tem que deixar os vícios. A carta da força é isso, é domar seu interior. Clarificando aqui, nossa, o cavaleiro de paus veio o mundo. Então, assim, eu não sei o que é que você tá engendrando nessa cabecinha inteligente aí, ó, que vai dar muito certo, porque ele veio embaixo do cavaleiro de paus. Então, essa ideia aqui, ó, que você tá tendo, esse novo começo, esse novo emprego, esse novo curso, esse novo amor. Ou então, você sentou com a sua luz divina, né, e conversou com ela, e vocês tão dando um reinício no seu relacionamento, vai dar muito certo. Porque a carta do mundo é o fim da jornada do tarô. Do louco ao mundo, você teve um crescimento. Então, seja o que for que você está iniciando aqui, vai dar certo. Está abençoado. A temperança vem clarificando a roda da fortuna. Ou seja, todo ciclo que se começa com equilíbrio, com planejamento, tende a dar certo. O fundo do deck é o cinco de copas. Deixa pra trás um período de escassez, de falta de amor, de falta de dinheiro, falta de atitude, falta de vontade. Então, assim, eu vejo que esse ciclo que se inicia agora em agosto, é um ciclo que vem repleto de boas energias, que tem tudo pra dar certo, desde que você abandone seus vícios, que você faça um planejamento, que você tenha um equilíbrio entre matéria e espírito. Cuidar do corpo físico é essencial, cuidar da sua saúde. Cuidar da sua saúde mental também, e da espiritual, mais ainda. Então, assim, sabe, gêmeos, você consegue? Consegue, mas tem que ter um esforço aqui. E principalmente saber agradecer. quem agradece, enriquece. Inclusive, agradece aqui o canal, deixando joinha. Não esquece, like, 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 tá? Que é pro nosso canal crescer e fortalecer. Vou virar agora pra nossa mesa real. Olá, olá, olá. Seja bem-vindo, bem-vinda ao nosso clube de terapia, Isa Borsari. Olá, membros incríveis do nosso clube. Quero começar agradecendo de coração a cada um de vocês por fazer parte desta comunidade especial. É um prazer ter vocês conosco e poder compartilhar momentos tão incríveis juntos. Se você está aqui, é porque você acredita no nosso trabalho e quer apoiar esse projeto que tanto amamos. É por isso que quero que saibam que cada curtida, cada comentário e cada interação faz toda a diferença. Teremos uma jornada maravilhosa pela frente com terapias de expansão, de consciência, estudos espíritas e muitas atividades voltadas para seu crescimento e evolução espiritual. Preparamos tudo com muito carinho para que vocês possam se desenvolver e alcançar novos patamares de entendimento e paz interior. Espero que curtam cada minuto e se sintam ainda mais conectados comigo com a espiritualidade. Vamos continuar crescendo juntos e fazendo dessa jornada algo memorável. Por apenas R$ 7,99 por mês, teremos uma jornada maravilhosa pela frente. muito obrigada por todo o apoio e carinho. Vocês são incríveis. Gratidão, gratidão, gratidão. Vamos lá, mesa real para gêmeos. O que cair na mesa vale. Lâmina do chicote. Olha a lei do carma aí, meu povo. Lâmina da lua e da torre. Olha, aqui esse novo ciclo, essa mudança que vem, está muito relacionada também a colheitas de vidas passadas, tá? Não dá muito para ficar teimando, batendo o pé que não quer mudar. Tem gente mudando até de país, espia aqui. Então, sabe, gêmeos, às vezes você fica teimando, eu não quero mudar e a viagem, ó, e vai ser bem sucedida, ó. É uma mudança muito grande de vida. Olha aí, ó, vai aquecer seu coração. Olha a carta da criança, né? Início do ganho de dinheiro. É a parte que a gente gosta, que faz feliz, né? Faz me rir. É o dinheiro no bolso, traz alegria para todo mundo. Olha aí a assinatura de contratos, né? Aqui tem exames também, ó. Exames de saúde, você está com alguma dificuldade, ó, vai se resolver aí nesse mês de agosto. notícias chegando, cuidado com notícias de gente que gosta de botar lenha na fogueira, fofoca, né? Somente gente jovem, que adora fazer uma tempestade num copo d'água. Essa mudança que chega aqui na sua vida é uma virada de página, viu? totalmente trazida pela espiritualidade. Aqui tem um homem possessivo e ciumento nos seus caminhos. Nossa! Tá tendo briga aqui nesse romance, hein? Hum, hum. Mas também tem muita fofoca dentro de casa. Aí é que mora o perigo, né? Deixa eu trazer mais pra cá, pra vocês visualizarem bem. Eu gosto de mostrar com bastante certeza as cartas, pra depois não dizerem, ah, já estava tudo escolhido. Que tem um povo que além da gente estar aqui jogando ainda fica desconfiado. Vamos lá. Ó, melhor que dá pra fazer. Vamos lá. Vem a varinha diametista. Vamos lá. Vocês iniciam aqui com a lâmina do chicote na casa 1. E como eu falei, é uma lâmina ligada ao karma. E muitas vezes, gêmeos, por você ficar dando os mesmos passos, correndo em volta do próprio rabo, você acaba se deparando com situações do passado. E pode ser que alguém, ou alguma coisa com quem você já teve problemas, vai retornar pra sua vida. É aquela história, não melhora, não desapega, acaba trazendo o quê? Problemas no seu caminho. Então, desapega, né? Deixa passar. Olha, figurinha repetida, não preenche álbum. Então, nada de remake. Alguém aqui tem muita dificuldade na sua caminhada espiritual? Não está conseguindo se conectar com a sua egrégora, com o seu Deus interior? E aí a intuição está truncada, não funciona. Está precisando aí tirar um tempo, refletir, meditar, ser membro por menos de oito reais, né? R$7,99 você pode ser membro, fazer as terapias que tem lá, aprender a fazer o seu diário da paz, né? Para que você se reconecte com Deus e com a sua essência estelar. Vocês têm aqui uma energia dessa âncora falando de uma... Rapaz, será que aqui é uma mudança de casa? Me parece que é uma instabilidade, uma compra de um bem, ou uma mudança de país, de cidade, que vai fazer toda a diferença aqui na sua trajetória. Assinatura de contrato, tem. Agora, toma cuidado com o corretor, com o contrato que você vai assinar, tá? Porque aqui é seguro equilíbrio, felicidade, mas também tem gente de olho, tem gente butucando demais, então não diga nada a ninguém sobre essa sua mudança. Faça essa mudança na paz do Senhor, boquinha fechada, porque senão vai ter confusão e atrapalhação, né? Nessa viagem. Você, o que era para dar certo, começa a dar um monte de problemas. Isso é o quê? Zóio gordo do povo, né? Vontade de ser você, vontade de fazer o que você faz. Então, não conte nada de sua vida a ninguém. Tem alguém aqui com muito sentimento de raiva de você, ó? Houve um desentendimento com alguém e essa pessoa está numa raiva, emanando uma energia ruim, né? O que a gente faz? A gente ora para o nosso anjo da guarda nos fortalecer e nos proteger. A gente toma banho de Guiné e toma chazinho de Artemisia. Pronto, deixa a raiva do outro, deixa ele se lascar. Teve uma mulher aqui de gêmeos que passou por um aborto, uma mulher jovem que agora se acordou para a vida da responsabilidade do sexo sem camisinha. Gera uma criança que chora. E o aborto foi bem traumático, tá? Então, eu espero que você, mulher, que tomou essa decisão, o corpo é teu, não estou aqui para julgar ninguém, mas você viu o quanto foi difícil e doloroso. Eu espero que você tenha aprendido e que daqui para frente, né, você tenha mais cuidado nas suas relações, tá certo? É o fim da irresponsabilidade. Então, alerta para você. O corpo é seu, né? E é um trauma muito grande. Se as pessoas soubessem o que é uma curetagem de um aborto, ninguém faria. Eu passei por uma uma vez porque, infelizmente, o feto já havia morrido. E foi horrível. Não desejo para ninguém. Aqui vem novos caminhos na parte financeira, trazendo soluções. E olha, te digo mais, hein, pode ser que é uma mudança de emprego ou o início de um novo emprego numa jornada. Para você que é dono do teu próprio negócio, aumento de vendas de clientes. Nossa, a coisa está babado aqui para gêmeos. Você é um tempo de colher aquilo que você semeou. Então, aqui, ó, cuidado com esse chicote, com aquilo que você semeou aí num passado recente, você atraindo de volta uma situação muito parecida, porque está correndo atrás do próprio rabo. Então, dando voltas e voltas e acaba caindo na mesma armadilha. Você precisa crescer, tanto na parte material quanto espiritual, fazer algum curso, alguma capacitação. E para quem gosta, fazer cursos na área espiritual, na área holística, né? Para poder compreender cada vez mais esse seu lado místico, esse seu lado poderoso, que pode vir a se transformar até numa nova profissão. E eu vejo aqui você conversando com alguém. Alguém que é uma pessoa honesta, espiritualizada, que já há algum tempo, né, você vem acompanhando, não sei, algum curso que você vai fazer, que vai despertar em você uma nova consciência. Tem alguém aqui muito preocupado com pessoas da família, né, idosas, que já estão um pouco acamadas. E isso é normal, né, porque nós somos humanos, se a gente não se preocupar com os nossos idosos, quem é que vai se preocupar? Mas eu não vejo aqui nenhum risco. Eu vejo, assim, uma melhora nessas pessoas que você toma conta. Se você não tem ninguém, porque essa energia não é para você, tá? Mas você que é um idoso aí, eu vejo uma melhora no idoso. Alguém aqui caiu numa armadilha, e esse planejamento está parado por conta de alguém esperto, que você foi contar seu plano, seu projeto. E a pessoa deu uma embaçada, pois aquele olho seca a pimenteira, e agora as coisas não vão nem para frente, nem para trás. É muita inveja, sabe, gêmeos? Eu nem digo aqui que é magia, eu digo que é inveja, é olho gordo mesmo. Então começa a orar e se afastar dessas pessoas que você vai ver a sua vida caminhando a passos largos. Vejo aqui também você recebendo um... Sabe aquela carta psicografada de uma pessoa que já partiu? Alguns de vocês vão receber notícias de alguém que já se foi. Outros vão ter sonhos. A dimensão espiritual está tentando entrar em contato com você. E eu vejo assim, você acordando com ideias, com novos rumos. Às vezes você fala assim, ah, tive uma ideia. Será que foi sua ou foi do seu mentor? Hum? Pensa aí. Às vezes vem uns insights, você fala de onde é que saiu isso, né? Essa cegonha veio na própria casa dela, e ela fala assim, ó, que tem uma bagagem agora em agosto, cheia de energia positiva, recheada de prosperidade, de boas notícias, e ganhos podem acontecer de forma inesperada. O que vai te fazer feliz. Aham! Ha, ha, ha! Mas eu tô rindo à toa, né? Pode ser aquela promoção, algum dinheiro que tava emperrado não saía, pode ser um joguinho de loteria, por que não, né? Afinal, se você jogou, tem chance de ganhar. Ah, e se você for merecedor e o portal abrir, quem sabe, não é? Os números em torno dessa carta são, a carta é o 17, 18, 28, 36, 2 e 34, tá? 17, 18, 28, 36, 2 e 34. Faz uma mistura aí, e vamos ver o que vai dar, né? Aqui eu vejo você superando alguns desafios com a ajuda de amigos, leais, fiéis, pessoas que realmente querem o seu bem, que estão do seu lado pro que der e vier. Às vezes, você traz alguns de nós, eu digo nós porque eu tenho ascendente gêmeos, trazemos uma espiritualidade de outras vidas. Por quê? Ou fomos magos, bruxas, feiticeiras, freiras, padres, então assim, a gente tem um conhecimento, às vezes a gente diz assim, meu Deus, de onde é que eu aprendi isso, né? Mas a gente precisa às vezes se isolar um pouco, controlar os hábitos, os vícios principalmente, ano 2024, quem tem algum vício, larga ele, seja o cigarro, a bebida, comida, drogas, abandone, é o momento de você evoluir, de você brilhar e até ser ponto de referência pra outras pessoas à sua volta, tá? Então deixar os vícios pra trás. Aqui eu vejo uma solução pra um problema, que vinha aí tirando suas noites de sono, principalmente relativo à sua saúde ou de alguém da sua família, tá? E vem chegando aí um novo medicamento, novos exames bem melhores do que os anteriores. Então, sabe gêmeos, na parte da saúde vem aí mudança para melhor. Aqui me fala de soluções próximas, de caminhos que se abrem, e eu preciso tomar uma água, só um minutinho, senão vou parar. A garganta vai secando, né? Vamos lá. Então assim, eu vejo uma oportunidade, um caminho que se abre pra você, com a ajuda de amigos, com a ajuda da espiritualidade. Vem uma oportunidade aqui maravilhosa, certo? Agora é assim, cuidado com as pessoas que ficam perguntando como vai sua vida, né? Como vai você? Porque quer saber só pra cortar. Cortar na inveja, no olho gordo, na maldade, sabe? Nossa, eu diria assim que gêmeos tá cercado por serpentes. É tanta desilusão, tanto desgosto. Meu Deus, que amizade é essa, né, meu amigo e minha amiga aí de gêmeos? Eu já tô assim, tão desconfiada que nem vou comentar aqui a situação. E vejo aqui também essa questão de alguém formando uma sociedade com amigos. Fizeram um curso juntos, resolveram abrir aí um local, e eu vejo que vai dar muito, muito certo, porque assim já tava escrito. Não é à toa que vocês se encontraram, não foi à toa que vocês estudaram juntos, e não é à toa que vocês estão montando aí esse projeto de vocês, tá? Um de vocês é uma pessoa muito inteligente, muito estudiosa, é aquele que lidera, é aquele que bota tudo pra correr, né? Uma pessoa que tem uma energia masculina, não digo que é um homem, mas que tem uma energia masculina, e que pode botar esse projeto pra frente. É preciso se resguardar, principalmente informações que chegam, ou sobre você, para que, igual eu falei, a sua vitória antecipada não seja destruída por energias do mal, sabe? Infelizmente, gente, a pior magia que existe é o olho do povo. Eu sempre falo isso e as pessoas não acreditam. Mas é só você contar um projeto seu, pronto, começa a dar tudo errado, tá? Aqui eu falo com alguém de gêmeos, que comanda a casa, que deu entrada na aposentadoria, você vai conseguir as coisas, vai se estabilizar, seus projetos começam a andar e tomar forma. É o tempo de você usufruir das sementes que você plantou. Aqui eu vejo uma nova paixão chegando pra quem tá sozinho, ou pra quem está num casamento, uma parceria, que já passa os anos, e que cada vez aumenta mais o fogo da paixão, o companheirismo. É bem interessante essa energia aqui, que Deus abençoe e preserve por muito mais tempo. Aqui tem alguém, já numa idade madura, tá? Quando eu falo madura, assim, passou dos 50, que tá iniciando um relacionamento que vai dar certo. Mas sabe, tá faltando romance. Tá muito assim no campo das ideias, cada um com medo do outro, cada um lambendo suas feridas. Tenha paciência, esse relacionamento vai dar certo. Agora, os dois têm que mudar a forma como vocês estão chegando nesse relacionamento. Ambos machucados, então, assim, comparando, né, fazendo comparações, vixe, Maria. Aqui tem que ter uma conversa séria, sentar e ver se realmente, né, é o que vocês querem pra parar essa... É frio, vou falar sincera aqui, é um relacionamento frio. Tem tudo pra dar certo, mas tá faltando uma flexibilidade, um jogo de cintura aqui, sabe? É isso que falta aqui, ó. Hoje em dia tá difícil, né? A gente conhece alguém, fica meio cabreiro, né? De soltar as amarras, porque a gente não sabe o que vem de lá. As pessoas estão tão machucadas. Mas eu vejo aqui que você pode se aconselhar com uma terapeuta, uma mulher intuitiva, misteriosa. Ela pode ajudar aqui nesse caso, tá? Existe aqui uma outra energia de cura através de medicinas alternativas, que é o rei, que é a radiestesia, a própria terapia transpessoal que eu ofereço a vocês, a psicanálise, a meditação. Existe aqui a possibilidade de uma cura. E ao fazer a cura e entrar em equilíbrio, o crescimento financeiro vem junto. Tornando a tua vida mais afortunada. Então existe algum bloqueio aqui ligado, né? A sua prosperidade. Muitas vezes nós vestimos o hábito em vidas passadas e fizemos voto de pobreza. Aí nessa a gente trabalha, rala e nunca tem nada. Aí é preciso fazer uma sessão terapêutica pra quebra de votos. Se você tá nessa situação, me chamando o zap. Aqui tem alguém que tá vivendo um relacionamento fora do casamento. E como eu sempre falo, energia de triângulo não presta. E o mais terrível aqui é que você tá com ciúme de uma pessoa que você não assume. Quer dizer, você tem o seu companheiro, a sua companheira. Tem uma outra pessoa, ainda tem ciúme da pessoa. Ou seja, você tá preso numa situação perigosa, de manipulação. Uma teia de mentiras. É preciso desfazer isso. E liberar essa pessoa. Porque ninguém merece, né? Ou você decide com quem você vai ficar. Porque assim não dá. Três não dá. Vamos ver as energias. Quem se conectou com a energia de número um veio a lâmina dos sentimentos. É a lâmina dos compromissos, dos contratos, dos ciclos que se repetem, das parcerias, de um casamento, de um noivado. Ela é aquela lâmina em que você vai estar preso a um sentimento. Então assim, ela é muito positiva em vários aspectos. Ela responde com um sim. Ela, essa carta aqui, essa lâmina dos sentimentos, veja a expansão aqui do coração em vários tons, né? Então aqui fala que tudo aquilo que você fizer focado, abençoando, né? Agradecendo, abençoando. Tudo aquilo que você fizer com amor vai prosperar. Você precisa se entregar completamente naquilo que você acredita. Seja no trabalho, nos estudos, nos relacionamentos amorosos, na amizade, na família. Ame cada detalhe daquilo que você confia. E aqui promete o quê? Recompensas, né? Na parte amorosa, não tenha medo e se entregue totalmente a quem você ama. Não vejo traições. Eu vejo, assim, um momento bonito do casal onde tudo está em sintonia. Ame-se e permita-se ser amado. Não fique brigando. Ai, hoje é dia do primeiro beijo. Hoje é o dia do... Não, deixa fluir o sentimento. Não importa se vocês estão juntos há um dia ou há 50 anos. Se está legal, aproveita o dia de hoje. Se está solteiro, sozinho, deixa o coração falar mais alto. cura as feridas, os relacionamentos passados e você vai ver que a vida vai te dar um amor muito em breve, um amorzão do presente. No trabalho, você vai ter sucesso se você estiver fazendo aquilo que está te dando prazer. Você vê aí realizações que chegarão muito em breve, tá? Mais pro final do mês, depois do dia 20. Então, assim, sabe? Se está desempregado, vá de peito aberto, mostre-se disposto, proativo, e você vai ver que as coisas vão acontecer muito mais rápido do que você pensa. Para quem escolheu a lâmina de número 2, foi a lâmina da matéria. E essa lâmina, que equivale aos peixes, vem trazendo aqui um fluxo de boas energias, de realizações de lucro. Então, está na hora de investir nos sonhos, de ficar atento, não deixar passar nenhuma boa oportunidade. Alguma porta que vai se abrir, tá? Ó, o baúzinho está aberto aqui, ó. Então, de um modo geral, é uma fase próspera para qualquer tipo de relação, mas no amor a coisa está sólida e segura. Agora está faltando aqui a demonstração desse amor. Tem uma... Vocês estão muito ligados em trabalho, trabalho, ganhar dinheiro, e estão esquecendo do romantismo. Ou também pode ter alguém aqui com um namoro, um casamento, por interesse. Então, tenha cuidado e presta atenção no outro e na outra, né? Para quem está solteiro, as coisas estão fluindo para que chegue uma pessoa nova. Agora, assim, você precisa se mexer. Não adianta ficar enclausurado dentro de casa, maratonando a Netflix, você não vai conhecer ninguém, né? Precisa sair de casa. No trabalho, uma fase positiva, de sucesso, você bem prático para resolver as coisas. Isso vai chamar a atenção dos superiores. Então, vai vir aqui uma bonificação, um salário, né? Então, assim, oportunidade de crescimento. Quem é dono do seu negócio também, tendo aumento de clientes. Talvez você receba uma proposta além do seu trabalho ou um novo emprego. Aí você tem que analisar, né? O que é melhor para você. faça a sua diferença, né? Esse seu diferencial é que está mostrando que você merece ser visto e ganhar mais. Agora, se você está desempregado, é uma fase bem favorável. Seja lá, mostre tudo o que você sabe fazer, seja bem dinâmico. Então, assim, eu vejo na parte material muito, muito bom, tá? Na saúde, cuidado com problemas urinários, rins, bexiga, se hidrata. Aqui na saúde é circulatório e coração, tá? Quem escolheu a lâmina 3 veio na lâmina do aviso. Esse envelope aqui, ó. E aqui fala em comunicação, fala em fofoca, né? Então, assim, você, ela traz disposição, coragem, pensamento rápido. É o momento de fazer as coisas com sensatez e honestidade. Não adie nada que seja importante, tá? Chega de ficar sentado, olhando as coisas. Não, eu tenho que fazer? Toma a frente. Porque aqui, ó, tem vários tipos de mensagem. E não importa se é boa ou ruim, não fale nada pra ninguém. Aqui é a carta do fofoqueiro, tá? Tanto que no trabalho pode vir aquela carta de promoção, de aumento de salário. Vai chegar notícia boa em breve, tá? Se tá desempregado, confirmação de alguma entrevista que você fez, vão te ligar, vão te mandar um zap. Lembrando que no trabalho, fofoca pode te derrubar. Ah, então, nada de conversa paralela. E na vida amorosa, alguém que já tá de olho em você vai te surpreender com uma declaração de amor. Ai, que chique. Então, pode ser um início de namoro ou um pedido de casamento. Esteja preparado pra sentir seu coração disparar e os pelos da nuca arrepiado, tá? Se tá solteiro, alguém que já é seu amigo vai se declarar. Fica ligado. Depois me conta, tá? De toda forma, boca fechada, não entra mosquito. Diz pra mim se fez sentido, de onde é que você me assiste. E se Deus me permitire você desejar, nós nos veremos numa próxima leitura. Gratidão, gratidão, gratidão. Olá. Hoje vamos falar da cura da alma. Muitas vezes trazemos uma programação de dor que se manifesta físico ou emocionalmente. Não conseguimos identificar a sua causa. Mas quando se busca no inconsciente, é possível não só encontrar a causa, como também desfazer essa programação. Ou seja, através de uma lembrança, de uma situação ocorrida no passado, seja lá no ventre da mãe, seja na sua infância, e tem pessoas que me relatam uma outra vida e eu sei que é porque elas nunca estiveram naquele lugar e elas me descrevem com tantas riquezas de detalhes que eu sei que não é nem nesse país. E assim a gente pode reprogramar a saúde e a qualidade de vida. Pra quem são, pra quem é indicado essas sessões terapêuticas? Pra quem sofre de depressão, de desordens do sono, alcoolismo, dependência emocional, alergias, enxaquecas, asma, diabetes, fobias, pavor noturno, incontinência urinária, agressividade, rejeição, inseguranças, tiques, compulsões em geral, alterações sexuais, complexos de inferioridade, tristeza, comodismo, alterações do humor, ciúmes e por aí afora. A cura tem que vir de dentro. Nada que venha de fora vai curar uma pessoa se interiormente ela não dá permissão. Então, quando a pessoa se abre verdadeiramente para isso, se conecta com a sua essência, a cura se processa. As sessões terapêuticas, nós vamos acessar as lembranças que estão dentro de nós através do uso de técnicas específicas. E aqui, a minha terapia é muito personalizada. E quando eu trabalho com grupos, com empresas, a gente tem um objetivo. Então, a gente conversa com as pessoas e vamos ver o que precisa ser curado, o que a empresa quer que cure em um determinado grupo de funcionários. O objetivo é levar ao autoconhecimento e a cura de padrões negativos trazidos do passado. Então, antes de iniciarmos qualquer sessão terapêutica, tem que haver um objetivo, como o que nos trouxe aqui agora. E para acessar as memórias que estão no inconsciente, há necessidade de se ter a pergunta chave em mente, ou seja, a intenção da prática, por que é que eu estou fazendo essa sessão terapêutica? E aí, desligar-se dos pensamentos e penetrar no âmago do ser, no silêncio. Para isso, usa-se o relaxamento físico e mental. Vamos começar uma técnica? Gratidão, gratidão, gratidão. Meu contato é 739-985-3003.